Siga o mil metros quadrados para você se deliciar, Campinas Shopping Móveis com ar-condicionado, estacionamento com manobrista, equipe especializada e móveis de qualidade para compor seu lar. Campinas Shopping Móveis, venha correndo aproveitar. Olha, você está vendo salas de jantar, móveis em curva para compor cantinhos, objetos de decoração. Aqui é o segundo piso com uma nova distribuição, novos modelos, últimos lançamentos em móveis contemporâneos. Você reparou aí, lindas luminárias também para levar para casa, hein? Esse aí é o conjunto 2, 3 lugares, almofadas soltas, no encosto e no assento. Várias opções de tecidos e cores, 10 pagamentos de R$ 1,59, R$ 10,159, bom esse preço, não é? É o Campinas Shopping Móveis, abertos todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados. Moraes Salles, 1575, telefone 3753-8988, Campinas Shopping Móveis. Amém?